Por aqui verdadeiras riquezas da natureza expostas. A região de Carajás, rica com sua fauna e flora, também tem um grande poder. As pedras preciosas encontradas na comunidade Garimpo das Pedras. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento recentemente qualificou 12 alunos através do curso de lapidação. São profissionais que estão aptos para transformar pedras preciosas, como por exemplo a ametista, em uma verdadeira joia. Tamira Esqueiroz é uma das alunas e pretende colocar em prática tudo o que aprendeu, uma forma de trabalho e claro, geração de renda para a família. Com essa especialidade eu acho que eu posso muito bem criar uma certa profissão que possa agregar nas atividades que meus pais já trabalham. Eles já mexem com as pedras há algum certo tempo na vida deles, então eu como filha eu acho que eu poderia ajudar muito bem eles nessa especialização. A construção aqui vai ser como lapidar também os moradores, porque eu acredito que aqui dentro tenha certos tipos de pessoas que têm um certo talento, um grande talento para ser desenvolvido. Então, além de desenvolver as pedras, eles também estarão desenvolvendo pessoas profissionais da área que podem muito bem se destacar num futuro próximo. O objetivo do curso visa o desenvolvimento sustentável e econômico da região, onde os alunos vão aprender em aulas práticas e teóricas a lapidar as pedras preciosas. Os alunos vão conhecer os valores de como é produzido o material, ganhando essa oportunidade para que a produção possa chegar ao mercado exterior, como na Ásia e Europa. A Dilson Barbosa, presidente da Cooperativa dos Produtores de Gemas do Sul do Pará, destaca que a ideia é treinar as pessoas que moram na região e prepará-las para este mercado de trabalho do nosso bem mineral. A ideia de treinar pessoas, de preparar a pessoa moradora daqui, comunidade, além de abrir um leque muito grande de emprego e a valorização do nosso bem mineral, que é raro, você cria expectativa para o jovem, para a fixação dentro da região, uma fonte de renda que não se tem em outros cantos. Então é muito gratificante isso aí, apesar de ser uma coisa que está iniciando, ele é muito importante do ponto de vista de emprego, de ganho e de agregar valores também na nossa gema. Mariano Júnior, secretário de desenvolvimento, esteve participando do evento e reforçou que a CEDEM vem através dessa produção ajudar a comunidade a gerar emprego e renda, uma parceria que precisa andar junta. A segunda turma de lapidação tem um avanço, a gente considera como um avanço, porque a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, acredita no projeto de verticalização dessa cadeia produtiva e a comunidade do Garimbo das Pedras é hoje um case para a gente trabalhar essa verticalização. O desenvolvimento vem através dessa produção para ajudar a comunidade a gerar emprego e renda e melhorar a vida de todo mundo. Obrigado. Obrigado.